Você sabia que um hamster jogou o circo digital? Bora ver! Galera, olha só quem apareceu, um hamster. Parece um bicho fofinho e atrás dele é a Pomini. Gente, e a Pomini falou assim, mamãe, e a mamãe da Pomini, que é a Pomini mãe, tá? Ela está doente. Gente, que amor o labirinho dela. Nossa, ela tá com 100 graus Fahrenheit. Fahrenheit, ela deve estar com 39 graus. E aí ela pensou assim, vou pegar uma fralda pra minha mãe. Pra colocar na testa. Deu errado, não é? Não era isso, não era isso. Não era isso, o hamster. Cara, o hamster é muito fofinho, ele fica com a boquinha. É verdade, só que aí, olha só, agora o hamster tá ajudando ela. Porque ela precisa colocar um negócio na testa da... Não era na testa, era no hamster. Hamster. Não, era na testa da mãe, sim. Pra desaquecer. O quê? Pra desaquecer. Ah, entendi. Deu? Deu abogado. E olha só, gente. Ah, o negócio tá ficando muito quente. E aí o hamster chamou o quê? O ventilador. O hamster é bravo, galera. Liga esse ventilador, senhor hamster. Ele ligou. E aí agora a testa da mãe dela vai conseguir esfriar, só que é muito forte. Meu Deus do céu, galera. É muito vento. Desligue. O hamster desligou e falou assim, desculpa, galera. Não era isso. E aí ela falou assim, me traz um remedinho, filho. E aí ela falou, yes. Opa, vamos um remedinho pra ele, galera. O que será que... Pra ela, o que que... Um M&M? Não, olha, ele tem o M&M's e tem o remédio. Remédio. Ela foi lá e pegou o M&M's. E ela falou, obrigada, filho. Ai, galera, e o hamster saiu embora. O hamster pegou o negócio. Corregou. Meu Deus, coitado. Como que gravaram a cena do hamster escorregando? Tadinho do hamster. Tadinho do hamster. Ele pediu, desculpa, desculpa, mas não é minha culpa. Mas aí chegou o Dr. Jax, que é esse cara aqui. E falando desse cara aqui, gente, se você quiser ter pelúcias super fofinhas de circo digital, Garten of Bambam, Pop of Blast Rival, ou seja, todos os jogos favoritos, o que que vocês têm que fazer? Gente, é clicar no primeiro comentário fixado. Tem um link lá na nossa loja que se chama Gujo Toys. E, pessoal, as pelúcias de circo digital estão acabando e elas vão demorar um pouquinho pra voltar, então já vai, garante a sua, pede pro Papai Noel a sua pelúcia de circo digital, beleza? É isso mesmo. Vamos ver, galera, o que vai acontecer agora. Olha só, galera, não acredito. Ai, meu Deus. Ele viu ela tossindo. Agora ela vai colocar o remédio na boca dela. Agora sim ela vai tomar o remédio e ela se apaixonou pelo Jax, a mãe da Pombne. Gente, que bom, isso deu certo no final, então. Nossa, agora ela fez uma super pizza. Ai, gente, olha só, o hamster tá comendo pizza com banana e olha só, tem uma banana meio roxa. Não é, galera, o que será que tem na banana roxa? Olha, é o Talking Tom. É o Talking Tom, verdade. Eita, o Talking Tom tá bugando. Ele tá virando o Banana Cat depois de tomar daquilo. É um ronco, tem um ronco. Não é ronco, o ronco se chama Pum. É o Pum, que coisa feia. Ele pediu desculpa, mas o Banana Cat foi embora e falou assim, eu tive uma ideia. Meu Deus, ele vai no banheiro. Eita, rapaz, ele vai mandar uma coisa embora. Gente do céu, e agora o hamster também vai precisar usar o banheiro? Todo mundo. Só que tá fedido. Ui, acabou o papel higiênico. Essa não, e agora? O que que vamos fazer, galera, quando acaba o papel higiênico e você precisa usar o banheiro? Faz mesmo assim e limpa com a meia. É, mas ele não tem meia. Ai, e agora? E agora, galera? É lava a bunda na pia. É uma boa ideia, não é? É uma boa ideia. É uma boa ideia. Mas você vai pegar a mão no cocô. Sacrifícios. Sacrifícios, galera. Vamos de cima. Nossa, ele, gente, coitado. Ele tava tentando procurar o papel higiênico e não achou. Só que aí entrou uma folha dentro. Ele vai limpar com a folha. É verdade, galera. Que nem os nossos primatas. O jeito dele, tadinho. Ai, que amor, galera. Foi embora. Foi embora, deu a descarga, tudo certo. Só que aí, gente, a Toque Ângela chegou no banheiro e viu toda a bagunça. Tá, agora o negócio vai dar ruim pra esse hamster. Nossa, o Banana Cat montou com o papel higiênico, só que a Toque Ângela viu tudo. E olha só, ele fez maldade. Ele fez maldade, ele foi embora, galera. Uou, ele roubou o banco. Quem roubou o banco? Alguém roubou o banco. Roubou o dinheiro escondido. Não tinha dinheiro, não é um banco, é um cofre. Ih, gente, o que que tá acontecendo com o coitado? Ué, ele desceu, é tipo missão impossível, eu acho. Ele foi o ladrão. Ele roubou, gente, olha só ele voltando com o dinheiro. Então tá aí explicado, né, galera, quem é que fez essa atrocidade, né? Aí ele tava na sala assistindo um desenho, o Toque Ângela chegou super brava com ele. Meu Deus, agora o pau vai quebrar, ele vendo ela. Só que aí, gente, chegou o carinha ali, o... Banana Cat. Banana Cat, tal, quentão, e ele foi no mercado, é isso aí? É isso aí. E ele tá com o dinheiro na mão? Será que foi ele, então, galera? Ai, meu Deus. Foi ele, gente, na verdade, porque a Toque Ângela ficou muito brava. Só que a gente viu que foi o hamster, né? Então quem que foi, será? Será que o hamster... Ele tá chorando. Ele pediu desculpa. Olha só, galerinha. Agora ela vai dar uma comidinha. Será que a Toque Ângela tem um restaurante? Olha, eu não sei, hein? Eu não sei. Então, pessoal, se você gosta muito de circo digital e gosta desses hamsters super fofinhos, não se esquece, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho. Quando você ativa o sininho, você fica a par de todos os vídeos que a gente posta. E a gente posta dois vídeos por dia. Uau, então se inscreve nesse canal, galera. Agora ele tomou uma sopinha e não gostou da sopa que comeu. É verdade. E agora trouxe umas bananinhas. Será que as bananinhas vai dar boa? Não sei. Ai, que amor. Talvez ele goste. Talvez ele goste. Tomara que dê certo. Agora ele pensou... Hum, bananinhas com pimenta. Meu Deus, gente. Ai, coitadinho do Hamster. Ele vai sofrer. Ele tá soltando... Ele soltando o urro. Nossa, e olha como o Toque então ficou... Depois se a Toque Ângela não, ele levou a aguinha pra ele. Meu Deus do céu. Ele vai tomar tudo, galera. Eu vou assim. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigado. E foi embora. Que loucura. Agora ele pegou a bolinha. Que fofo. Só que o Toque então está bravo com o Hamster. Por que será, galera? Ele vai chutar a bola. Ele vai chutar uma bola e quebrou a televisão. Meu Deus, que horrível. Gente, ele vai culpar o Hamster. Aposto, aposto que ele vai fazer isso. Ele falou... Ai, não, galera. Deu ruim. A casa dele vai explodir. Ó, ele está falando que foi o Hamster. Será mesmo? Ah, não. Ele está chorando, tadinho. E aí ele viu uma bolsa cheia de dinheiro. Uau. Será que ele vai pegar essa bolsa? Ele vai pegar essa bolsa. Ele é maluco. Pegou. Alguns momentos depois. O que aconteceu? Olha só. Ela ficou triste que o Toque então estava triste. Falou... Ai, meu Deus. Foi o Toque então, meu Deus. Só que ela está achando que foi o Hamster. Não, o Hamster não tem nada a ver, menina. Ela falou, essa não, não. Você viu o que aconteceu? Ela ficou atropelada. Eu vi. E o Hamster está ali ajudando ela. Só que a conta deu 7 mil dólares. A conta do hospital. Meu Deus do céu. Eita, vamos deixar ela... Vamos enterrar mesmo. Vamos descobrir o que ele vai fazer. Não, ele vai trabalhar. Ele está trabalhando para conseguir todo o dinheiro. Então, ele trabalhou de coletor de lixo, trabalhou na fábrica, trabalhou de limpar tudo. Então, ele está fazendo isso. Enquanto isso, o Toque então está super feliz lá com o dinheiro da Ângela. Só que aí, o Hamster viu isso e contou para ele. Contou toda a verdade. Mas conseguiu o dinheiro. Boa, boa, boa. E ela não ficou vendo nada. Que benção. Olha, ele até ganhou um agrado depois. Exatamente. Caraca. Ainda bem, eu acho que tudo vai ficar bem. Chegou. Ó, o carinha ganhou nota A e ele nota F. Gente, o Bambu tirou nota máxima. Mas o Hamster tirou a pior nota. Tirou tipo 0. Tipo 0. O que ele vai falar agora? Ele está chorando. Meu Deus. Gente, ela consolou o que tirou nota baixa e brigou com o que tirou nota alta. Pois é. Não entendi isso não. Agora ele está pensando. Será que é a mamãe? Vamos descobrir, galera. Tudo sujo a casa. Ai, não acredito. E ela está muito brava. Quem será que foi? O Bambu falou que foi o Hamster. Aham, galera. É o Hamster mesmo. Chutou. Mas que o Bambu que fez isso? E ela está brigando com o Hamster, mas na realidade foi o Bambu. Verdade, galera. A porta ficou aberta. Meu Deus. Eu não sei o que aconteceu ali. Só sei que ele teve uma ideia. Ele viu o quarto e pensou assim. Vou bagunçar tudo e riscar na parede. Começou a riscar. E a Toca e a Angela ficou muito brava. E olha só. Será que foi o Hamster ou ela achou que foi o Hamster? Eu acho que ela achou que foi o Hamster. É, eu também acho que foi isso mesmo. Mas deve ter sido o Bambu que fez isso. Ela chamou o Hamster e brigou com o Hamster. Nossa, me deva a explicação. Ela falou, não, não fui eu. Gente, o Hamster... Oh, não acredito. Galera, se você chegou até o final do vídeo, deixa aquele like para apoiar a gente. Se inscreve no canal e assiste todos os nossos outros vídeos. É isso aí, gente. Um beijo. Muah!